A bola rola no Morumbi. Vamos juntos para São Paulo e São Bernardo. Essa bola viaja, vem longa, tem um desvio, ela toca por último. Tive a impressão que toca no jogador do São Bernardo. A arbitragem discordou, né? E repete-se a estratégia de mandar muita gente ali pra pequena área. A bola vem fechadinha, tem desvio pro gol! Gol! Do São Bernardo! Vai se ver com ele! Rodrigo Sousa, camisa 8! Tem espaço São Paulo. Luciano tem campo pra correr. Lá vai o camisa 10, se quiser pode fazer o passe. Ele abre pro Caio Paulista, tem opção dentro da área. Vem o cruzamento, bola forte demais. Exagerou na força Caio Paulista. Mas ainda tem tricolor no ataque. Wellington Rato, cruzamento, preciso, tem o toque e o desvio. Pega o goleiro! Boa defesa do Alex Alves! Caio Paulista, na força. Tentativa de primeiro desvio. Trabalha bem ali. Na defesa, o João Carlos. E a bola pode ser boa. Arrancada de Matheus Regis. Se quiser ter opção, pode bater o gol. Matheus Regis limpou o goleiro. Vai fazer o gol. Salva a defesa! Na jogadaça do Matheus Regis! Apostou a corrida contra toda a defesa do São Paulo. Ia pintando um golaço do Matheus Regis. Mas aí, ó. O Alan Franco acreditou até o final. Tirou em cima da linha. Autoriza o árbitro. A bola volta a rolar no Morumbi. Vamos para o segundo tempo de São Paulo e São Bernardo. Olha só, se é chegado o São Bernardo. João Carlos bateu na trave! Perde a chance o São Bernardo! João Carlos cara a cara com o Rafael. Mandou na trave! Heraldo, boa bola. Quebrou a linha. Pode ser um bom momento para o São Paulo. Pedrinho dentro da área. Ele bate. Pega Alex Alves! Bateu mal, Pedrinho. Em cima do goleiro. Lá vem o cruzamento. Bala que viaja. A zaga afasta. E não. Quem bateu nela foi o Galopo. O Galopo que jogou de zagueiro. No momento em que apenta o árbitro. O São Bernardo vence sua sétima partida seguida no Paulistão.